MÚSICA 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 Era um número dois, era assim Era um dia, era quatro, horas e meio Serra meu canta, já convém Prometendo o nosso convite Derto de um tempo de tempo Eu espero, não vá demorar Esse dia estou certo que vem Tivo logo que vim pra buscar Parado no meio do mundo Não deixo a viola de lado Comer meu tempo e dar Que um novo lugar pra cantar Quem quiser gostar Eu te lanço aqui só pra cantar Quem quiser gostar Continuar só pra cantar